E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o Careca. Pessoal, como vocês viram aí no título, é basicamente sobre o motivo de que o Corinthians não estará, não está ou não estará no FIFA 16. Gustavo Herbeta se pronunciou em entrevista para o All Games, esse vídeo que vocês estão vendo aí no fundo, sobre o motivo do Corinthians estar fora do FIFA e apenas estar no PES. A proposta que a Konami ofereceu foi melhor para o clube, mas ela diz que foi totalmente pensando no torcedor. Com a experiência do jogo, a interação do jogo, time e torcida poderiam ser melhores no PES do que no FIFA. Isso, palavras do Gustavo, mas ele não explica como isso funciona. Ele deixou muito claro que as condições contratuais foram um ponto forte da Konami e sobre os valores também. Ele não disse explicitamente, mas o que ele quis dizer foi que os valores nem se comparavam e que a Konami ofereceu muito mais para o Corinthians. Ele se diz muito preocupado com a marca Corinthians do que com o dinheiro, mas isso aí não cola. Agora a gente para para pensar. Um time que diz que pensa nos torcedores não fecha exclusividade com um ou com outro jogo, com uma ou com outra empresa. Fica nos dois, não precisa fechar exclusividade com ninguém se você está pensando nos seus torcedores. Você tem um torcedor que joga tanto o PES quanto o que joga FIFA. Então você está praticamente excluindo a sua comunicação, excluindo a sua vontade de ter o seu torcedor que joga FIFA de uma vez por todas. Porque se ele diz que ele vai optar na verdade pelo PES, é porque ele não está nem aí para o FIFA e só está ligando para o dinheiro. Essa é a realidade. Então o que a gente pode entender é que se tiver o Brasileirão no FIFA, não teremos Corinthians. Porque a Konami ofereceu mais dinheiro para o clube e eles não anunciam isso oficialmente. É óbvio. Mas galera, este é o motivo. Não tem outra explicação. Ele já explicou isso oficialmente. Não falou que foi por causa de dinheiro, mas disse um monte de blá 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 que não cola para a gente. A gente sabe. E é só isso. Falou galera. Valeu.